. Ui tem equipe que ta me chamando Campeão, passei na terra soles de feio Pô, tô falando, falei pro cara ali que vai colar em bandos urbals Caralho, que sério, morando contra Mas te cipando da minha boada Antes de trocar o que você está tocando Altinho do coração, vovô, 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 vovô E tantas vezes campeão Passi, passi na terra soles de feio Antes de tese desolada Eu tenho amor ao trícolou Do, 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 do Fica aqui pra você Guarda de recordação do balão do Fluminense Aí como é que eu falo? É 5 metros, turma, pinto cérebro Eu tenho amor ao trinco, louco, louco, louco Coração, louco, 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 louco E tantas vezes campeão Passi na tela azul A gente se virou do Fluminense e me domina Eu tenho amor ao trinco, louco Pode, pode quebrar Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão A torcida do fusão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão A torcida do fusão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão A torcida do fusão Bate na palma da mão Olê, olê, eu fico olhando por você Olê, olê, eu fico olhando por você Eu vou cantar essa paixão, meu perdimento Um sentimento, um perdimento, um enganar E o balão do Fluminense, só Fluminense, não tem só Fluminense, mano Olê, 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 eu fico olhando por você Olê, olê, eu fico olhando por você Olê, olê, eu fico olhando por você Olê, 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 ol Tito? Faz o xixi. Diga nesse buraco. Não. Cara, eu acho que é cinco. É. Queria sempre botar cinco pra puxar logo. Ei, ei, ei. Ei, ei. Eu vou cantar essa paixão que tem no vento O sentimento é de um canto entregar Minha luz a pintura e a bandeira ao vento Eu vou cantar essa paixão que tem no vento Já? Quanto meter esse balãozinho? Sim Ah, tá Cinco metrinhos Música Já tem mais pra encher, hein, Galiana? Turma da Bola, Revoada de Balão do Fluminense, os Tricolete, ô Tricolor, Tricolor, Tricolete, Tricolor. Tricolor, Tricolor, Tricolor. Tricolor, Tricolor, Tricolor. 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 Tricolor, Tricolor, Tricolor. Obrigado. 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 Esse cara tá tipo estragando a revada dos outros. Cadê? Aí, com esse balão risco, ele tá dentro. Eu vou botar a música do Pabllo Vittar. Despega aqui embaixo. Saudade da Libertadores. Sim, não é? Sim, não é? É, eu sou o primeiro do meu filme, né? Só quando eu vou ouvir de Frank. Oi. São... São vinte. Eu tiro quinhentas fotos. Chega em casa, apaga a porra toda. Chega lá e não tem nenhuma boa. Não, apaga tudo. Vem, cara. Vem. 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 O gueteirinho aí, show aí, ó. O sapatinho tá de cão e as galera vê já tá... Se eu não ver, cara, tem ninguém. Uma ideia de bobo. Não usa mais aquele sisalzinho de merda não. Eu uso ele e não cai mais nenhum. Filho, não é aquele não. Filho, eu uso ele. Chama-se Rami Elefante. Não, não é elefante não. É fininho, resistente pra caralho e barato. E ele é todo certinho. Vem tudo pra cá pra cima, né? Subiu o rap. Oi? É que eu sempre fico aqui desse lado. E aonde tá show? Isso aqui. Vem. 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 o sul galera é muito bom Boa. Boa. Muito maneiro, cara. Oh! Só tricolete. Tem mais título que o Fluminense mesmo, é mais balão do que título. Sei lá, ele deve estar com 33 títulos, 32, 33. É? Cara, pra mim tinha feito quantidade de balão com quantidade de título. Ah, mas tem muita coisa. Mais de 30 que eles têm. Eu tô usando. A gente deve estar, o Flamengo deve estar 1 ou 2 na frente. É? É uns 2, eu acho. Ou 3. Caralho, olha lá. Ficou espetacular. Muito maneiro. A bola arrebentou. Vai ter balão pra todo mundo resgatar. É, ninguém briga com ninguém. Né? É. Espero que não caia na casa de um Flamenguista. Ih, mas eles vão pegar, eles flamenguistas, eles pegam e vão soltar. Cara, mas que cena espetacular. Show de bola. Quem não veio, perdeu. Perdeu mesmo. Perdeu mesmo. Empiantou, mano. Olha, o sonho dele ainda é outro, hein. É? É. É. Ele não vai fazer ainda. O sonho dele ainda é outro. Não, não deu. Fazer. Fazer, mas não... Mas se tudo aí foi a bola que fez ou cada um fez aí? Foi a bola, sozinho. Rapaz, muita panela. Rapaz, o trabalho da coisa, maluco. É mesmo? Pô, valeu a pena o trabalho. Ficou espetacular, cara. Maneiro. Só os caras sozinhos fizeram uma revoada dele, viu? Agora, pô, é brincadeira. Aquela... Aquela coisa do Flamengo ali ali, sacanagem, cara. Ha, ha, ha. Caraca. Tá com nada, tá com nada. É balão, é balão, né? É. Negusou o Vasco a beça. Oé? Negusou o Vasco a beça, cara. Acó. Ficou muito... Deu tudo certo, né? Também. Ventinho paradinho. Paradinho, vento show. Deu tudo certo. Ficou muito... 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 Ó. Subindo mais um aqui. Eu acho que é o último, né? Eu acho que é o último. É o último. É o último tricolou, quer dizer, tricolético. É isso, gente. Eu acho que é ele mesmo. Show de bola, galera. Ó. Deu uma paradinha lá, lá. Legal. Ó. Vinte balões do Fluminense. Quando cair... Aaaaaaah! 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 Só nessas horas aqui, Flamenguista, Botafoguense... É, se une. É mesmo. E vai ficar aí, se une. É. Só o balão proporciona isso aí. Ah, papo que eu nem puxou, mano. Essas fotos ficaram muito maneiras. Meu irmão, saiu o Maurício que eu preciso de ser balão aqui lá pra cidade, cara. Será? Cinco metros? Não chega não, né? Ah, acho que chega. Alguns devem chegar. Acho que é São Cristóvão, alguma coisa assim. Será que eu chego até lá? Sim. Balão tá com bucha? Nem vi as buchas deles. São três pauzinhos de bucha. Ah, então vai muito longe, né? Tá paradinho, né? É. Aquele lá, acho que foi o primeiro. Aquele mais longe lá. Aí... Qual o...? Lá embaixo lá. É, acho que ele foi o primeiro mesmo. Primeiro ele. Tirar foto dos outros lá, agora. Ih, rapaz. Eu não sei pra lá alguma coisa. Algo lá se fodeu. Qual é que ia ser direito? Fodeu de bola, galera. Rio voada. Turma da bola. Ó! Ó quantos! O que é isso? 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 É isso mesmo? É esse mesmo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Show de bola! Vamos lá. 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 Estrelão. Vamos lá. 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 Vamos lá.